MC Daniel Gustavo Nicola Um cantor O outro jogador Irmãos Hoje em dia é da hora porque ele ganha dinheiro dele como jogador Eu ganho como MC, eu ajudo ele, ele me ajuda Conheça as duas diferentes vidas da família Falcão Ele é a pessoa que eu com mais amo na minha vida, tá ligado? Chegamos no estádio do Ovo Iguaçu Aqui joga o Gustavo Nicola, o irmão de MC Daniel Chegamos no Monarca Bar em São Paulo Pra show do MC Daniel, o estacionamento é 40 Conhece o MC Daniel? Não conheço Mentira, corta o cabelo aqui Você sabia que o irmão dele joga aqui? Gustavo Nicola Fusão parou, fusão parou É show do Daniel agora, vamos pro chão Eu conheço muitos MC, mas esse Daniel Não tome, a imagem dele é que não tá me... É o Falcão do funk Falcão Tá dormindo? Tá dormindo, tá dormindo? Você vende em estádio, em show também ou só show? Show Quem que é melhor, Daniel cantando ou Gustavo jogando? Gustavo jogando Atacante Nato joga, sempre em busca da vitória O nome do Açú só fala no irmão do MC Daniel que joga aqui Correção Nós vamos levar um espetinho seu pro Falcão Não, manda ele vir aqui que eu dou pra ele O que vocês acham do irmão do MC Daniel jogar aqui? Valeu pra caralho, né? Show do MC Daniel Aravip 70, pista 60 Vocês não vão entrar no estádio? Porque ninguém deixa a gente entrar Porque a gente não tem ingresso É de jane Vendeu muito ingresso? Eu vou, vendeu bastante É da hora ter o irmão do Daniel aqui jogando com vocês? É Falcão, tio, NK Qual fone é? Que música você mais gosta dele? Até qual mesmo Calma desse golpe eu sei Quer dar uma moto na minha, xc Entendi naquilo que ele tá falando Tudo bem? Vocês vão enfrentar o irmão do MC Daniel, hein? É mesmo? Sério? Quando o MC Daniel vem tocar aqui, muda alguma coisa aqui na casa? Esquece, estourado, zona leste daquela, para tudo geral Eu conheço ele, é que ele é namorado da Mel Maia A Mel Maia não vai vir Onde que o irmão dele joga? 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 Gustavo, volante? É? Amém? Ganha um carrinho, né? Ganha um carrinho por gol, né? Qual música você mais gosta? O que é pra você jogar com o teu irmão dele? É tipo, de boa assim? É? Não, não, mas eu não sou, filho Não, o MC Daniel é o irmão dele, filho Ele namora com 0-1 do Rio de Janeiro, filho Finge que o Daniel chegou para o gol ficar louco, vai Chegou, chegou, chegou Este era do Nova Iguaçu e eles não ouvem o MC Daniel, é um absurdo Mentira O que você faz no Nova Iguaçu? Eu sou roupeiro O MC Daniel acabou de cancelar o show Mentira, é tipo, mentira Como que é trabalhar com o irmão do MC Daniel, Gustavo? Ah, maneiro, pô, gente boa pra caramba O povo já tá louco aqui, ó O Nova Iguaçu vai ganhar hoje ou não? Vai! Madureira é cidade, Madureira é cidade Chegou, MC Daniel, chegou, chegou Eu tive um AVC e através dos vídeos dele, das coisas dele, eu consigo Vai me acalmando, sabe, vai fazer o rim E eu vou tendo força, porque eu queria desistir Só não pode dar amarelo pro irmão do MC Daniel aí E até não com os caras Chegou tudo a produção ali, ó Tá fazendo as coisas, ó O povo tá doido aqui já Tá, mano Tranquilo? Rapaz Muito bom, cara Chega, chega Chega Vamos com o seu irmão pra quem ser investiário aí, pô Não, pô, a gente falou antes, é Eu vou derrubar vocês Bom jogo que você ama Tamo junto, valeu, irmão Se me pegou hoje, ó, dancinha, tá? É nóis, irmão Vai, quero ver Tamo junto Hoje é Nova Iguaçu, meu irmão O caroço sempre é deles, a laranja é nossa O povo quer invadir o Camarim e tudo Sempre, né? Aí o segurança tá de quê? Barra O irmão do Daniel, joga mais que o Daniel Muito mais Chegou a comida do MC Daniel, o que que é a comida dele? Pizza Você sabia que o irmão do MC Daniel joga aí, né? É, sabia não Vai, 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 vai Espera aí, espera aí Você vai ajudar aqui, por que que é isso daí, Daniel? Que é pra aquecer a voz, tá ligado? Show do Fafá, tem beijo na boca Bacan Oi, tia Moleque, mostra pra mim, teu camarim tem o que pra comer Retira e vê que é isso, mano Meu camarim é diferente do meu camarim, não é só o que eu gosto, tá ligado? É o que os moleques gostam Comida japonesa, mano Os moleques gostam de pizza, tá ligado? Aí chega, Dan Chegou a ambulância pro jogo Maradona não morreu Não Maradona quer que tá viva Tá certo, tá certo, não é bobo, não Resurreição Resurreição É sódia dele Junta Aí eu peço um gin E uma garrafa de whisky E aí uma de licor ou de ciroc Comer massa o picolé pra mim O picolé dele é gostoso? É bom, bom O que que você faz com o Daniel? Ó, só dobra, segunda voz Fica agitando Vem, vem E dança também Você toma uma cerveja com gelo aqui? É por causa do calor, irmão Aí bota um gelinho dentro Como que você virou jogador? Desde pequeno assim que joguei E ele, ele jogava também Só que ele, tipo assim Acordava à tarde Dá pra ver que ele ia pro outro lado, mano Mas teu irmão joga mais que você Defendendo Joga, 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 joga Não tá atacando, é eu Quinta-feira, três e meia da tarde E se sol Não tem nada pra fazer, pô É isso Como que você via a vida do teu irmão Como jogador? Isso é muito louco Tá de novo igual você É raiz demais Deixou a tristura pra fazer outra aqui Bancada As cadeiras ficam tudo aqui atrás, ó Aí tem os carrobão do jogador também Aqui, meu Qual que é a tua característica de jogo, moleque? Você é pum Como jogador É só um volante que mais tu joga Muito louco Porque, mano A vida de jogador de futebol é muito injusta, né, velho? Futebol é injusto pra caralho Até pros caras que estão na Série A Tem uns times assim que Passam uns apertos, tá ligado? Você passou por onde já? Já passei no Joinville Água Santa Legal, porra Tava jogando no Paulistão A2 lá no Monte Alguém Aí cheguei aqui ano passado na Série D Saiu agora o Nova Iguaçu Do aquecimento É difícil pra caralho Por isso que até quando eu torço Quando tá jogando um time que eu torço Que é grande E com um time pequeno Eu quero que o pequeno ganhe, mano Sempre Se tiver ganho, o que faz com a bola? Ah, joga lá dentro do mato Tem uma criançada aí que gosta pra caralho de nós Se espelha na gente Então nós temos que ter simpatia Tem que ter carisma Tem que ter positividade Lá no alto Eles tem que sentir Por um momento que tiver tudo de ruim na vida deles Eles tem que esquecer o show inteiro, tá ligado? Tem que ficar contente Sentir bem Isso é um momento inesquecível E isso só depende de nós Então é daqui pra lá E vamos trazer esses três pontos aí, fechou? É nóis que tá Deus tá no comando Conto com vocês E como que vamos É nóis Ô, 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 trova no favor! Agora vai começar a festa! Você vai botar a máscara? É, entra mais três de máscara agora. Não tem nem um Maradona aí perto da gente. Bora, Nova Iguaçu, vamos! Eu tenho que ir pra vocês, esse carinho! Não, 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 não! Nós vamos! Saiu Nova Iguaçu agora pra jogar contra o Madureira. Olha, moleque, vamos! Pra casa, vale a pena? Vale, vale, vale muito a pena. Você tá vendo aí como tá hoje aí, né? Barulho do Gil. Camila ou facção? Panco de reserva e cadeira de plástico. Isso é demais. O que é isso? Tá com cara de barro? O que é de novo, Iguaçu? O que é pra chegar? Hoje é melhor dia pra nossa fila. Hoje deixou no talcão, falou? Forte abraço, beijo no coração. Vamos contar. 15 reais. Tô te vendo aí. Começa a Nova Iguaçu contra Madureiro. Gustavo tá em campo, camisa 8 ali, ó. Aí, 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 tá loucão? Moleque, as pessoas não sabem. Mas é tipo, é um trabalho da porra. Você é louco. É trabalho, moleque. Você é louco, eu tenho 100 pessoas que trabalham comigo. Como que você dizia do Daniel? Mano, às vezes nem eu sei, irmão. Vocês têm famílias. Você aguenta bem? Aguenta. Deu muita garância de vencer, muito apetite, tá ligado? Aqui é um clube bom, paga bem, paga em dia. Tem um CT bonito, entendeu? Ai, que da hora. Mas a gente quer almejar coisa grande. Eu sei que eu tenho potencial pra jogar num time melhor. Não menos pelo 9 Iguaçu, mas um time de Série B. Entendeu? Um time que... Eu quero ser melhor que eu todos os dias, ser muito grande. Tá ligado a grandes marcas? Fazer história, deixar um legado, tá ligado? Maradona, tua análise do primeiro contra o 9 Iguaçu. Maradona, tua análise do primeiro contra o 9 Iguaçu. Uma jogada boa lá pela direita. Excelente, Maradona. Enquanto o 9 Iguaçu joga lá, o molecada da base treina aqui fora, bate com todos os caras, gente. Você joga tudo no 9 Iguaçu? Sim. Gustavo, é bom de bola mesmo? É mesmo. Mesmo? É bom, pô. Marruco, mas não é pica. Porra, vai ficar torcendo, cara. Anda aí, ó. Tá vendo? Que pariu. O Drézinho tá louco. Você não tá jogando hoje? Machado. Joelho. Mas é Miguel ou não? Não, eu não. Capitão, você quebrou a cadeira. Eu? Eu? Trazer o guarda-sol pro estádio. Guarda-sol? E guarda-chuva. 9 Iguaçu, 1 a 0. Já? Nem entrei, cara. Nem vi o jogo ainda. A torcida do meu Madureira também veio. Quebraram o cara de vocês? A gente achou que ia ganhar hoje, mas só decepção. Cansa, você cansa? Obrigado, né? É a jogada, é só o primeiro. Vocês dois são muito melhor, menino. É só o primeiro. É só o que tem das contas hoje. Meu Deus do céu. O irmão dele tá jogando, joga no 9 Iguaçu. Ih, é foda. Gol! Gol do 9 Iguaçu. Fica mentada. Mano, é muita desprezência. Gol infantil, mano. Gol de pelada, pai. Gol de pelada. O terceiro Madureira tá revoltada lá no nosso 9 Iguaçu, 2 a 0. Foram-se eles, filho. É o 9 Iguaçu pra dentro, ué. A gente vai passar esse campeonato, tá só rir e foram. Vamos amassar o Botafogo na final ainda. Eu fico vendo a escalação e xingando todo mundo. Me entendiou. Estádio Raiz, ó. Segunda pista fica aqui. Câmara embaixo. Tão jogando hoje contra o cunhado da Mel Maia. O irmão do MC Daniel joga no 9 Iguaçu. Olha pra mim, caralho. É o que tô falando aqui, ó. Vai se fuder. O cara olhou. As crianças evadiram o bolo. Ele me pô, ó lá. Bate de pula. Que pula. Que pula. Que pula. Achou. É gol. 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 Que empate, Gustavo. Que empate. Que empate. Sério? Vocês gostam da Mel Maia ou não? Não, eu sei quem é, mas... É. Eu mando um recado pra minha mãe que ela vai ver esse vídeo. Tão aqui, ó. Tchau. Tchau. Chutou fora do estádio. 3x0 pra nós já. Só o capitão não jogar que é 3x0, hein? Queria falar nada, hein? Bola, Cão, aqui, pô. Você tem que buscar a bola. É, tem que dar uma morona, rapaziada. Final de primeiro tempo. Novo Iguaçu, 3x0. No Madureira. Fora o baile. Gostei, tá? Bota mais 45. Bora, vamos. Tão bem, tão bem demais. Vambora. Vamos voltar com o 9, tá? Por causa do tempo. Vamos voltar antes do intervalo, com 9 minutos, não 15. Por causa que não tem refletura aqui no estádio. Que doideira. Os jogadores que vão entrar no Novo Iguaçu no segundo tempo, fazem o aquecimento aqui do lado de fora do estádio. Tá passando mal. Minha vida. Por quê? Minha vida. Minha vida. Minha vida. Bola na rede. É só com a Steak.com. A sua melhor casa de aposta do mundo. Paga na hora. As melhores odds. A que mais vai te deixar feliz. É Tubarão. O Tubarão tá aqui. A Steak.com. A sua grande casa de aposta. Só que tem que usar o cupom CARTOLOQUES pra você ter muito bônus. Você perdeu. Não tem problema. É 100% de reembolso. Só nela. Steak.com. Steak.com sabe o que faz fazer? É gol! Vai começar o segundo tempo na chuva. Os jogadores novos que eu sou já estão voltando. Agora, Bia. Um gramado. Comece o segundo tempo. Uma chuva dará no presidente. Presidência, segura. Segura garantia, presidente. E agora? Vai dar aquela hora que falou que eu queria ficar agora. Vem dar a minha vida. Votar o adversário. Votar o adversário. Quem vai? Quem vai? Vamos, Kai. Vamos. Vai ser quando eu vi. 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 Ação! Olha onde fica a b инfibar. Martinho, você não pode parar não, Martinho. Final de jogo, Novo Iguaçu, 4x0 no Madureira, papo reto, o Gustavo é seleção, esquece. Você é monstro, moleque, joga demais! Acabou o show, Damião, pô, toma o bolso, foi doido, gostei muito, baita do show, muita loucura, moleque! A canela do Gustavo, o Gustavo! Tentamos nos caras, moleque! Acima, agora a gente pega, não sei se é o Botafogo ou o Aldax, Taça Rio. O artista fica louco porque ele vai de um pico de adrenalina muito alto pra um pico muito baixo. No momento tá só nós aqui, no momento ali tem 5 pessoas, depois eu tô sozinho no meu quarto. Será que eu sou foda, mano, né, mano? Será que eu tô certo? Será que eu tô achando corretamente? Será que eu tô sendo um cara do bem, educado, porque as pessoas tá gostando de mim? Você é bom de bola mesmo! Sou bom, pô! Isso é louco, é que os caras me conhecem como irmão do papá, né, mano? Mas eu sei jogar bola, pô! Conta, quem você é? Galera, eu sou mãe do MC Daniel. Falcão do fã do dedo, Gustavo Amorim Nicola, jogador do Nova Iguaçu. Qual que é o sermão do Daniel hoje? Como é? Muito doido! Muito doido, porque tipo assim, ano passado era MC, mas não estourou, tá ligado? E quem segurava o rojão era minha mãe, né? Aluguel, dividia certinho, aí de uns 6 meses pra cá, bum, estourou. O maior incentivador do Dani é o Gu, porque nós pagávamos aluguel, era dividido em 3 o aluguel. E o Dani nunca tinha partido. Quanto que era? 600 pra cada um, eram 1.800. Era porque não tinha dinheiro, né, mano? Ele já jogava bola. Ela falava, mano, eu vou segurar daqui, mano, você segura daí, mas tá apertado. E aí o Gustavo, e eu falava, às vezes eu calçava, eu falava, poxa, o Dani eu não tenho. Mãe, não tem problema, ele vai estourar. Fica na minha voz dele assim, mãe, ele vai estourar, mãe, ele vai estourar. E ele estourou. Tipo, e hoje em dia é da hora, porque ele ganha dinheiro dele como jogador, eu ganho como MC, eu ajudo ele, ele me ajuda, que nem eu dei um carro pra ele, agora eles passaram da, passaram de notificação, eu mandei ideias de um pra eles lá. A história é verdade mesmo? É verdade, eu fiz um gol contra o Aldai de cabeça, ele me deu um carro. Aí ele falou, todo jogo que você fizer um gol, você ganha um presente. Só que eu sou volante, né? É difícil. O Gustavo foi muito importante, e é muito importante a história do Daniel. Creio a minha mente, o Gustavo é o melhor filho, o melhor irmão, o melhor neto, um Lorde, um príncipe. Vou te falar uma coisa, tem uma pessoa que gosta de dizer que te mandou um recado. É a minha referência máxima, eu não posso falar muito dele, porque se eu falar dele, eu já fico com vontade de chorar, mano, porque ele é a pessoa com mais na mão na minha vida, tá ligado? Então, tá ligado, tira, meu irmão, você é a minha vida, obrigado por tudo. Se eu sou hoje o Daniel, eu sou o Daniel, 80% porque eu cresci junto com você, e você é um cara que me inspira em todas as áreas, tá bom? Tira, meu irmão. É claro. Sem palavras. Isso aí é meu tudo, mano. Tipo assim, a gente sempre foi muito junto, né mano? Um ano de diferença, mesma amizade, tudo. Jogava junto. FIFA, nós sai na mão. Ele é melhor que eu, vou falar. Ele é bom, mano, saluco. O moleque merece tudo o que ele tá vivendo, agora ele merece. Moleque, demais te conhecer. Obrigado, mano. Satisfação. Tua história é demais, você é um moleque demais, joga muita bola. Te desejo todo o sucesso do mundo. Parabéns pela tua história, da história do teu irmão. Vocês fazem o teu mesmo conjunto, são dois trabalhadores. Muito orgulho de te conhecer e conhecer teu irmão também. É nóis, você. Você é da tropa do Fafá, o Cartoluca é da tropa do Fafá. Falcão, te amo, NK! Tanta, tanta, tanta apaixonada! Deixa o like, se inscreve e show do MC Daniel.